Todo mês de novembro, a TV Tambaú SBT e a Mauriceia estão ligados no seu Natal. 3015-3708, já liga agora, viu? Porque a gente quer deixar a sua ceia muito mais gostosa. São mais de 60 kits de produtos Mauriceia pra você fazer a festa com a família e pra participar é simples. Liga agora. 3015-3708, as ligações já estão abertas. Acertou o jogo das três pistas? Ganhou o kit especial. Olha aí, já tem gente na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Nicole. Nicole, você tá em que bairro? Rangel. Não, Rangel. Beijo pra todo mundo, Rangel. Primeira dica, hein? Se liga. Bom dia e companhia. É a primeira dica. Já sacou? Maísa. Maísa? Será que é Maísa? Você pegou a outra dica do outro programa também, do Tambaú da Gente? Não, não. Você tá chutando? Tá chutando? Tô. Então tá. Vamos lá, vamos lá. Outra dica? Carrossel. É, Maísa também, tem tudo a ver com carrossel. E a outra dica? Foi contratada pela SBT aos cinco anos. É Maísa, produção? E aí, produção? Aê! Tchau de bola! Parabéns! Fica na linha que já já a produção vai te dar todas as orientações pra você receber o kit da Maurição e fazer o seu Natal bem mais gostoso. Samyai com você. Opa, deixa comigo que agora eu vou falar da hora. Essa marca aqui. E aí, eu vou falar da hora.